E aí galera do Youtube, vou ensinar pra vocês aqui dicas de jogo de dominó, cada dica vai ter um vídeo separado. Primeiramente, eu vou falar umas coisinhas básicas, aqui a gente no meu estado, no Espírito Santo a gente joga, não sei se é o sentido horário ou anti-horário, mas sempre quem tá à sua direita é quem tem a preferência na próxima saída, ou seja, se o meu parceiro saia de cena, o próximo é meu oponente à esquerda, depois eu, depois meu oponente à direita. Os macetes que eu vou ensinar aqui das dicas de jogo, são de saídas de jogo, tanto do seu parceiro, tanto do oponente. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar uns macetes que vários profissionais usam. E também, o que eu vou ensinar aqui é sobre jogo de dupla, não é de jogo de um contra três, nem de seis pedras não, jogo de dupla, sete pedras. Vamos lá? Então, primeiro fundamento, gente. Seu parceiro saiu de cena. Cena. Seu parceiro saiu de cena, porque a cena é a primeira pedra obrigada a sair, a pedra maior. Ou seja, ele pode ter saído com a bucha seca, claro que ninguém se sabe, porque ele saiu obrigado. E também, a chance de ele ter outra cena é de 25%, cara. Como você já tem duas aqui, a chance dele ter é 25%. Se você não tivesse nenhuma cena, ele poderia ter mais uma cena na mão, mas como você tem duas, a chance dele ter outra cena são pouquíssimas. Ele pode ter duas igual você, uma ou nenhuma. Então, o que você deve fazer, parceiro saiu de cena, sem pensar, gente, você já joga uma cena aqui. Se você tiver duas, duas ou mais, principalmente, se você tiver duas ou mais, você joga uma cena fora. Como você tem cena em quadra, tem três quadras, cena em quinta, duas quinas, você vai jogar que tem pedra maior. Porém, uma coisa importante que você tem que pensar. Se o seu oponente aqui jogou a cena e você está com uma pedra que caiu e é a bucha, você rola a bucha. Essa é a maior exata para rolar a bucha. Mas, como você não tem a bucha, o que você tem que fazer é cena em quadra, sem pensar. Você só vai pensar em não quebrar a cena se você for rolar a bucha. Esse é um fundamento que muitos profissionais usam, sem pensar. Sem pensar não, é uma jogada pensada, né, gente? Sem pensar que eu falo é uma coisa que não precisa pensar para você jogar. Você já faz direto. Agora vou ensinar para vocês, no próximo vídeo, o fundamento do seu parceiro saindo com outra bucha.